Irmãos e irmãs, papai, Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Deus, aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Deus! Deus! Deus, aleluia, Deus! O rei de Israel eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão fugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contras O céu Seu Deus tem grande Seu Deus tem grande amor de Deus Seu Deus tem grande amor Seu Deus tem grande amor O meu coração O meu coração Seu Deus tem grande amor 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 Amém.